Pra provar minha teoria Eu vou até o final Pois no trabalho duro Vence o do natural Pode crer, Rock Lee Vamos ae, dia Considerado o pior entre todos os alunos Como alguém sem nenhum tom E que também não tem futuro Sempre fui subestimado por não ter nenhum talento Mas eu me esforço mais que os outros E nunca me rendo Mesmo sem eu ter nascido com nenhuma habilidade Eu posso superar com minha força de vontade Um ninja derrotado sem talento e sem moral Mas o trabalho duro vence o do natural Mas o trabalho duro vence o do natural Com as mãos machucadas porque eu sou persistente Incansável treinamento é o que me torna diferente E eu der 500 chutes, faço mil flexões Se eu errar mil flexões, faço mais repetições Eles podem duvidar, mas não paro de treinar Para ser um grande ninja o mundo inteiro provar Destruo com meu corpo, mas ainda tenho fé Pois minha força de vontade é o que me mantém de pé Mas minha força de vontade é o que me mantém de pé Me mantém de pé Me mantém de pé Mesmo sem um dom Mesmo se calente Eu posso ser bom Com muito treinamento Vou provar minha teoria Vou até o final O trabalho duro vence o do natural Mesmo sem um dom Mesmo se calente Eu posso ser bom Com muito treinamento Vou provar minha teoria Vou até o final O trabalho duro vence o do natural O trabalho duro vence o do natural O que perde? Cobrei até o gênio virtuoso Com sua força de vontade e com todo seu esforço Por isso fui além E treinei mais que os outros Com um grande poder Eu impressionei a todos Todo esse treinamento Me deu esperança Agora conquistei a força com perseverança Destinado ao fracasso Mas eu nunca desisti Esse é meu jeito ninja Meu nome é Rock Lee Destinado ao fracasso Mas eu nunca desisti Esse é meu jeito ninja Meu nome é Rock Lee Mesmo sem um dom Mesmo se calente Eu posso ser bom Com muito treinamento Vou provar minha teoria Vou até o final O trabalho duro vence o do natural Mesmo sem um dom Mesmo se calente Eu posso ser bom Com muito treinamento Vou provar minha teoria Vou até o final O trabalho duro vence o do natural Played House Tamo junto O trabalho duro vence o do natural Ou seja, eu nunca desisti Ou seja, eu nunca desisti